A história completa do eco, lembrando que eu estou usando outro aplicativo para fazer a história completa desse dinossauro. Já quero que você deixe o seu live e se por acaso for novo se inscreva e ative o sininho para perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Então vamos começar o vídeo falando a história completa. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Vamos falar primeiro um pouco do eco da sua infância. O eco é um raptor do Jurassic Park 1 que é aqueles raptores meio laranjado com a cor preta e verde. Esse vídeo vai ser um pouco longo para eu falar totalmente a história desse lindo raptor. Então pessoal, o raptor eco foi conhecido como o quarto raptor a nascer. Por que eu digo isso? Por causa que a gente vê que a Blue foi a primeira a nascer e aí ela se tornou a líder. O segundo foi a Delta, o terceiro foi o Charlie e ele foi o quarto. E depois foi a quinta que é a outra raptor que eu falei no vídeo, que eu esqueci o nome dela. Mas lembrando que o eco, ele é um dinossauro que foi confirmado como um único macho do bando. E eu coloquei até um vídeo falando que ele é o único macho. Por que eu diria isso? Ele tem várias cores misturadas, mas não tem uma cor chamativa. Por isso que as pessoas não gostam muito da cor do eco. Tem muitas pessoas que até dizem que a cor dele não é muito linda. E ele aparece até em outros videogames. Aí você se pergunta, como ele conseguiu aquela cicatriz que aparece no seu olho ou no seu nariz? Eu vou explicar para vocês. O eco, ele queria ser o líder do bando. Para quem não sabe, o eco, ele tem aquela cicatriz que ele tem ali. Essa cicatriz foi de algum dos raptores que deu isso. Como assim eles deram isso nele? O eco, ele tem um comportamento tipo agressivo, igual de um daqueles dinossauros agressivos. Então, esse comportamento agressivo, ele acabou querendo mesmo se juntar, querendo ser o alfa. Aí a Blue, ela não deixou isso acontecer e eles brigaram entre si por causa que a Blue queria... Ela é a líder do bando. Então, ela não deixou isso acontecer e acabaram brigando entre si. E o que a Blue fez? Ela acabou causando aquela cicatriz no rosto do eco. Ou melhor, perto do nariz do eco. Mas se você queria saber quem é que causou isso nele, foi a Blue sim. A Blue, ela estava também brava, por isso que o eco queria fazer com os raptores. Ele queria ser o líder. Ah lá, tem até uma fotinho dessa. Olha a Delta e o Charlie, tudo ali com medo por causa que os dois estão brigando entre si. Ele queria sim ser o líder. Ó, e olha que a Blue não deixou isso acontecer. Isso nem apareceu no Jurassic World, mas só eu que falei e contei para vocês. Lembrando que o eco, ele morreu em 2015 e nasceu em 2014. Não tem nenhuma foto, ou poderia também aparecer uma foto dele saindo da casca do ovo, mas não nasceu. Também tem gente que fala que a cor dele é tipo de verde, branca, mas não. A cor dele realmente é verde, laranja e também marrom e branco. Essa é a cor verdadeira do Velociraptor eco. E se você já está gostando do vídeo, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Lembrando que eu quero chegar a 1 milhão de inscritos no canal. E o eco foi considerado um raptor macho do bando. Eu expliquei até no vídeo porque ele foi considerado um macho. Depois eu vou falar para vocês com mais detalhes porque ele foi confirmado um macho. Por causa que a sua cor, eu já vou falar para vocês, por causa que a sua cor não é chamativa. Os machos não tem ou podem ter também cor chamativa. Então essa foi a história completa do eco, o Velociraptor. Esse vídeo também ficou um pouco longo. Então espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo do canal Mundo dos Dinossauros com Maria Júlia. Um abração. Mundo dos Dinossauros 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 Mundo dos Dinossauros